12 horas e 59 minutos agora, a polícia rodoviária bateu recorde na apreensão de drogas na região de Sorocaba, viu? Foram mais de 10 toneladas apreendidas entre janeiro e fevereiro deste ano. Acompanhe na reportagem do nosso querido Basílio Magno. Esta é a rodovia Castelo Branco, uma das principais do estado e importante rota para o transporte de mercadorias. Mas ela também é usada como caminho para o tráfico de entorpecentes. O mesmo acontece na Raposo Tavares. As duas são as mais importantes rodovias da região de Sorocaba e são sempre monitoradas. As apreensões por aqui são frequentes. Uma delas foi em fevereiro deste ano, no quilômetro 93 da Castelo Branco. Foi a maior apreensão de drogas nas estradas da região desde o início do ano. Mais de 3 toneladas de maconha encontradas em um caminhão que saiu de Dourados no Mato Grosso do Sul com destino à capital paulista. A carga de soja, a granel, foi localizado grande quantidade de droga sob a carga. Essa operação foi coordenada pelo 5º Batalhão da 1ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual. Capitão Hélder explica que os criminosos procuram ser cada vez mais criativos para camuflar a droga. Os criminosos tentam dissimular, na verdade, a droga, esse transporte da droga, para que visualmente a pessoa não consiga localizar. Então, as grandes apreensões, muitas vezes a gente pega em meio a cargas de outro tipo de carregamento, como soja, açúcar, está misturado ali embaixo da carga, para dissimular e tentar despistar a fiscalização. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, entre janeiro e fevereiro, mais de 10 toneladas de entorpecentes foram apreendidas pelas forças policiais da região de Sorocaba. A quantidade é mais de 480 vezes maior que a recolhida nos dois primeiros meses de 2001, quando a série histórica passou a ser contabilizada. O resultado foi obtido por meio do empenho do policiamento ostensivo da Polícia Militar e através das mega-operações nas rodovias da região, promovidas pela Polícia Rodoviária Estadual. A gente pega justamente essa distribuição em deslocamentos entre cidades, entre estados, e isso acaba acontecendo que a nossa apreensão acaba ficando em uma quantidade maior do que aquela droga dentro da cidade que ela já está distribuída para consumo, para o tráfico local. Muita droga tem sido encontrada também em veículos de passeio. Grande parte do entorpecente tem como origem os países vizinhos, segundo o capitão, entre eles o Paraguai. E o principal destino é a região metropolitana de São Paulo. Mas quando cai nas mãos da polícia, o destino é outro. A destinação é a polícia judiciária, seja federal ou seja civil, para poder elaborar o boletim de ocorrência, fazer o flagrante e tomar as demais medidas de investigação. A maconha foi a droga mais apreendida no primeiro bimestre deste ano na área da Divisão de Investigações Criminais, a DEIC de Sorocaba. Foram 9,9 toneladas, seguida pela cocaína, com 68,4 quilos, crack 6,4 quilos e mais 3,5 quilos de outras substâncias ilegais. A droga fica sob os cuidados aqui da Polícia Civil, mais especificamente da Delegacia de Investigação de Entorpecentes aqui da DEIC. E nós então procedemos a incineração de toda essa droga que foi apreendida. Em 22 de abril, mais um recorde de apreensão de drogas pelas autoridades da região. Dessa vez, nove toneladas de maconha apreendidas pela Polícia Civil de Sorocaba, na zona rural de Mojimirim. Seis pessoas investigadas por tráfico internacional foram presas. A quadrilha é suspeita de usar aviões para o transporte do entorpecente. Segundo a DEIC, as drogas eram levadas até Sorocaba, onde eram transportadas em aviões da cidade para a região nordeste. Depois, a carga era encaminhada para a Europa. Um dos líderes da quadrilha e responsável pela logística está entre os presos.